Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à transmissão da final feminina da terceira etapa do campeonato nacional, disputada na Praia de Carcavelos, neste momento estamos nas apresentações dos árbitros, será primeiro árbitro desta final feminina Sérgio Pereira, acompanhado pelo segundo árbitro Daniel Fernandes, entretanto de amarelo entra já no campo Beatriz Pinheiro e Inês Castro e para jogar contra esta dupla Carolina Maia e Margarida Maia, vamos então iniciar esta final feminina aqui na Praia de Carcavelos Como já devem ter percebido, as condições atmosféricas têm condicionado bastante aqui esta etapa tem sido uma etapa atípica, onde se pode ver que o evento tem influenciado bastante todas as duplas que estão a participar na etapa Vamos ver agora este início de final feminina Começamos com Beatriz Pinheiro no serviço e já começando com o Bloco de Inês Castro Assim a dupla de cor-de-rosa, Margarida Maia e Carolina Maia fazerem o seu primeiro ponto Estão neste momento do lado mais favorável a jogar contra o Vento E está Carolina Maia no serviço Conseguirem também a defesa Beatriz Pinheiro a conseguir a defesa e o contra-ataque e a conseguir assim o segundo ponto para a dupla Estas duas duplas encontravam-se já no quadro principal e disputam já esta etapa desde ontem Continuamos aqui com um jogo com muito volume Volume de defesa e contra-ataque Defesa incompleta de Inês Castro O que dá o segundo ponto para Carolina Maia e Margarida Maia Ambas as duplas a conseguirem ter muito volume de defesa Aqui o Vento também a influenciar como já tinha dito Mas a conseguirem estar aqui como uma final com muito volume Equilíbrio no início desta partida 3 igual e dirige-se Carolina Maia para o serviço E é uma boa prestação no serviço de Carolina Conseguir um ponto direto Avisamos também e aproveitamos para explicar Para quem nos acompanha Que de sete em sete pontos Haverá sempre troca de campo Será sete até aos 21 Sendo que será a melhor de três setes E uma negra, se assim for o caso Até aos 15 pontos Bola ligeiramente fora E avança no marcador a dupla de rosa Para 5-3 Segue Carolina Maia no serviço Consegue agora a dupla Pinheiro Castro Fazer o seu quarto ponto E temos no serviço Inés Castro Agora a tentativa De um segundo toque Ligeiramente fora E empatam assim novamente a partida Inés Castro e Beatriz Pinheiro Conseguimos verificar que ambas as duplas Conseguem fazer muito bem a movimentação Mesmo com as condições que temos aqui na Praia de Carcavelos Onde o vento está a fazer sentir imenso Estamos a conseguir ver um jogo equilibrado E com muito controle Agora uma excelente bola de Carolina Maia Por cima do bloco na linha E seguimos para o serviço com Margarida Maia Bola em cima da linha Alguma sorte Mas fazendo assim E passando para a frente 7-6 Temos visto que a dupla de cor-de-rosa Está com a estratégia de servir em Inés Castro Ia responder muito bem agora Com uma bola na pequena diagonal Apesar de ainda haver uma excelente defesa Mas a não conseguirem concretizar Depois o seu contra-ataque E empatam de novo a partida Beatriz Pinheiro e Inés Castro A dupla de Amarelo Que está também com uma aposta forte na praia Mas brevemente também falaremos um pouquinho disto E agora uma excelente bola Na linha de Inés Castro Beatriz Pinheiro no serviço E a conseguir também a defesa Margarida Maia consegue a defesa Para tentar contra-ataque E continuamos a ver muito volume Nesta final feminina Uma excelente jogada entre as duas duplas Mas a dupla de Amarelo A conseguir o ponto E a continuar a sua sequência de serviço Agora com bola na rede Beatriz Pinheiro A ceder assim Serviço para a dupla de cor-de-rosa Para Carolina Maia Seguem com a mesma aposta Do seu serviço Em Inés Castro E agora com sucesso Para conseguirem quebrar a recepção Da Inés Fazerem assim um breakpoint E a seguirem No serviço E consegue assim Dois serviços direitos Passando para a frente No marcador Agora consegui jogar com o bloco Inés Castro Empatando assim a partida 10 igual Faltando um ponto Para o tempo técnico Eu vou lá ficar na rede E seguimos para o tempo técnico Neste momento Com Carolina Maia E Margarida Maia Na frente do marcador Apenas para um ponto Seguimos com uma final Bastante equilibrada Aproveitando para dizer Que Margarida Maia É a primeira etapa Que participa Sendo que esteve Também A representar Portugal Na seleção indoor E representando também Na competição da Silver League Conseguindo também O terceiro lugar Sendo que A sua irmã Carolina Maia Já tinha participado Na etapa do Porto Com Bárbara Freitas Que também esteve presente Nesta etapa Com outra dupla E conquistando no Porto O segundo lugar Sendo que Em Espinho Nenhuma das duas irmãs Na etapa de Espinho Na segunda etapa Do campeonato nacional Nenhuma das duas irmãs Esteve presente Na etapa Voltamos assim agora Também À partida E falaremos em breve Também da dupla Beatriz Pinheiro E Inés Castro E voltamos com Inés Castro No serviço Servindo agora em Carolina Maia Consegui recuperar a bola Para o contra-ataque E aqui Um grande esforço E a conseguir chegar à bola Margarida Maia Não conseguir Por sua vez Carolina Transpor a bola Para o lado contrário Fazendo assim Com que a dupla de amarelo Passe a ter Dois pontos de diferença No placar Continuamos A ver nesta final Muito volume de defesa Como seria de esperar As duas duplas Muito bem Taticamente A conseguirem Criar bastante volume E aqui Beatriz Pinheiro A conseguir Cruzar a bola Fora do alcance De Carolina Maia E a conseguir O décimo terceiro ponto Segue Inés Castro No serviço Uma tentativa De segundo toque De Margarida Maia Para surpreender Mas Beatriz Pinheiro Muito atenta E a conseguir Ao segundo toque Também Inés Castro Pontoar Segue no serviço E agora Troca para Margarida Maia Que consegue Receber Muito bem E com um excelente Passo de Carolina Maia A concretizar Depois no terceiro toque A Margarida Na diagonal 11-14 Margarida Maia No serviço Mantém a sua Estratégia De serviço E agora Uma grande Recuperação De Beatriz Pinheiro Uma excelente Colocação De Margarida Maia Ainda com esforço De Inés Castro Mas Muito bem Colocada Esta bola 12-14 Seguimos Com a Margarida Maia No serviço A variar Agora o seu serviço Colocando Um serviço Curto Excelente Bloco Também De Carolina Agora A tentar Uma pequena Diagonal A Margarida Maia Estava Vazio O local Mas A bola A ficar Na rede Conquistando assim O 15º ponto A dupla De Amarelo Seguimos outra vez Agora um bloco De Inés Castro Que faz aqui O 16º ponto E mais uma troca De campo Fazendo assim Com que Margarida Maia E Carolina Maia Estejam no campo Mais favorável Segue Beatriz Beatriz Pinheiro No serviço Com uma excelente receção Tem a oportunidade De fechar Recuperação De Beatriz Pinheiro Uma defesa Excelente ataque Agora De Margarida Maia Na paralela Beatriz Ainda a conseguir A defesa Mas Sem conseguir O controle Da mesma Carolina Agora A servir Em Beatriz Pinheiro E numa pequena diagonal Muito bem executada Consegue pontuar Beatriz Pinheiro Regressando assim A dupla De Amarelo Ao serviço Com Inés Castro Side out Limpo Onde Margarida Maia Consegue Pontuar E Segue Para o serviço Consegui criar Dificuldade No meio Do campo Mas Depois A não Conseguir Fechar O ponto Inés Castro Consegue Aqui Aproximar Do marcador A dupla De cor De rosa Segue Margarida Maia No serviço A criar Alguma dificuldade Inés Castro Aqui A tentar Variar O jogo Pedindo O jogo Nas costas Beatriz Pinheiro E consegue Assim Voltar Ao serviço E agora Aqui Faz-se sentir Mais o vento Vamos ver O que é Que Beatriz Pinheiro Faz No meio Do campo A criar Muita dificuldade Consegue Ter uma Freeball E Muito bem As irmãs Maia Mas por pouco A bola Fora Fazendo com que Beatriz Pinheiro E Inés Castro Façam o seu 19º ponto Mais uma vez Um side out Muito bem conseguido Por parte da dupla De cor de rosa Maia Maia Onde Margarida Maia Consegue pontuar Na paralela Dando assim a oportunidade De voltar ao serviço A sua irmã Carolina Maia Voltam com a estratégia De servir mais curtos No entanto Inés Castro A receber bastante bem E a conseguir O 20º ponto Fazendo o seu ataque Na pequena diagonal Vamos agora Para set point Com Inés Castro No serviço E a criar dificuldade Beatriz Pinheiro Consegue recuperar Esta bola A tentar o contra ataque E aqui Com o vento Também a ajudar Um ataque No meio do campo E a fecharem assim Este primeiro set Isto é estar a falar Com o ar É muito mal Nem estou a falar muito Porque acho que é uma seca Estar a ouvir A malta a fazer A manchete Passa-taque Isto não está sentindo É? Pronto Também tínhamos Que trocar Só Pronto 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 Vamos lá. Isto é aqui? Sim, é aqui mais para o número 5. Voltamos assim para o segundo set. Estamos para quem chegou agora às duplas Maia Maia-Pinheiro Castro, onde a dupla Pinheiro Castro venceu o primeiro set e iniciamos o segundo set com Carolina Maia no serviço. Aqui um excelente ataque, também a usar o vento, como já disse anteriormente, aqui as condições estão com muito vento e a usar o vento para isso mesmo, a fazer um ataque por cima da defesa e a conseguir assim o primeiro ponto, seguindo para o serviço. E agora apanhar de surpresa um segundo toque de Margarida Maia, conseguirem no entanto a defesa. Continuamos com muito volume nesta final feminina e agora Beatriz Pinheiro a conseguir o ataque na paralela. Esta dupla que conseguiu também nas etapas anteriores um terceiro lugar no Porto, na primeira etapa do circuito nacional e também um terceiro lugar em Espinho, na segunda etapa do campeonato nacional. Temos agora um serviço direto que coloca a dupla de amarelo com três pontos de diferença no marcador. E agora com erro de serviço, permite assim à dupla de cor-de-rosa fazer o seu primeiro ponto e entrar neste segundo set. Margarida Maia no serviço, a criar bastantes dificuldades, no entanto, aqui uma surpresa, Carolina Maia não estava a contar que esta bola caísse aqui ao primeiro toque e apanhar a desprevenida. Fazendo assim o 4-1 para a equipa de amarelo. Agora mesmo em desequilíbrio, Carolina Maia conseguiu aqui uma recepção, permitindo que a sua irmã lhe fizesse um excelente passe para concretizar o seu terceiro toque e assim foi, permitindo que volte ao serviço. Seguem a estratégia de servir a Inês Castro e Inês a receber e pontuar bastante bem. Lembramos também que Beatriz Pinheiro e Inês Castro participaram também no Beach Pro Tour Challenge em Espinho, tendo também por duplas, uma dupla austríaca e uma dupla dos Estados Unidos, que permite também dar crescimento a esta dupla e houve também mais duplas portuguesas a participarem neste challenge e a representarem Portugal, agora com o serviço direto de Beatriz Pinheiro. Agora uma excelente defesa de Beatriz Pinheiro a permitir continuação da jogada. Excelente proteção de Carolina Maia, mas a não conseguir controlar depois o segundo toque a Margarida, o que permite à dupla de Amarelo fazer mais um ponto. Agora erro por parte de Margarida Maia, havendo assim, penso eu, a maior diferença entre as duas duplas. E agora com alguma sorte, Beatriz Pinheiro a conseguir um serviço direto. Bola que toca na rede e passa. A manterem aqui o volume de defesa e contra-ataque as duas equipas a proporcionarem um bom jogo, agora com o erro de Inês Castro na rede. A permitir que regressem a jogo Margarida Maia e Carolina Maia, Maia digo. E agora a fazer um side-out a dupla de Amarelo, permitindo assim a Inês Castro voltar ao serviço. Servi-se agora no meio do campo a criar algumas dificuldades, perder aqui o controle Margarida Maia, vento a não ajudar. Aproveitando também esta troca de campo para dizer que não só tiveram a participar no Beach Pro Tour em Espinho, como também no Future de Itália. E conseguindo um quinto lugar em Messina, Beatriz Pinheiro e Castro, assim como em Lecce, na Itália, conseguiram um décimo terceiro lugar e em Madrid um nono lugar. Agora Inês Castro a conseguir fazer um serviço direto entre as irmãs Maia, fazendo assim com que haja também uma troca estratégica na recepção da dupla de Cor-de-Rosa e, ao que parece, também a forçar Inês Castro e a ter erro no seu serviço. Carolina Maia no serviço. Agora Inês Castro a receber sem dificuldade, permitindo assim também ter um terceiro toque mais equilibrado e a conseguir pontuar. Boa defesa de Margarida Maia, conseguir oportunidade para o terceiro toque, ceder bola morta para a equipa de Amarelo e a dupla Castro-Pinheira não deixar facilitada a vida de Carolina Maia e Margarida Maia, conseguindo assim pontuar e fazendo décimo quarto ponto, o que neste momento faz dez pontos de diferença entre as duas equipas. Com alguma dificuldade em conseguir concretizar a equipa de Cor-de-Rosa, mesmo estando com a sua recepção a sair, estão com dificuldade em pontuar também devido à defesa da equipa de Amarelo. Mais uma vez, uma excelente recepção, mas Inês Castro a barrar o caminho de Margarida Maia. Neste momento, 16-4 para a dupla Castro-Pinheiro, a um ponto do tempo técnico. Ia conseguir assim o seu 17º ponto e vamos para o tempo técnico. Dizemos aqui também que Beatriz Pinheiro fez também o vôleibol indoor, fez a sua formação em Esmorixe e depois passando também pelo Porto Volley, seguindo assim para este projeto onde a Federação no vôleibol de praia junto com Inês Castro, neste momento, também já esteve com Vanessa Paquete e Inês Castro, que também teve o seu percurso indoor, que esteve com Atlântico da Madalena na sua formação, passando depois para Espinho e Porto Volley e terminando depois por ingressar neste projeto de vôleibol de praia, onde permanece agora com Beatriz Pinheiro, a fazer as provas anteriores que já partilhei convosco e falando há pouco com elas, a dizerem que realmente estão a crescer com estas etapas e com estas provas internacionais, cada vez mais sentem esse crescimento. Portanto, voltamos agora após o tempo técnico, com Beatriz Pinheiro no serviço. A dupla Maia Maia conseguirem a recepção, mas ainda estão com alguma dificuldade em pontuar, ao contrário de Inês Castro e Beatriz Pinheiro, que estão a conseguir pontuar, também mais habituadas a estas condições atmosféricas. Uma excelente recepção de Margarida Maia, tentar uma bola pela linha, mas Beatriz a conseguir resolver na defesa e também no seu terceiro toque, pontuando assim e fazendo o 19º ponto. Agora uma tentativa de surpresa e ia conseguir, fazendo um serviço curto, surpreendendo Margarida Maia e conseguindo assim o ponto direto para Match Point. Agora uma free ball para a dupla de Amarelo, que pode acabar o jogo e ganhar esta etapa de Carcabelos. Assim acontece, dupla Pinheiro-Castro a ficarem com o primeiro lugar desta etapa de Carcabelos. Dar os parabéns às duas duplas, porque com estas condições é sempre muito difícil jogar voleibol de praia com todo este evento. Então dando os parabéns a Beatriz Pinheiro e Inês Castro pelo primeiro lugar, assim como Carolina Maia e Margarida Maia pela conquista do segundo lugar. Não vai cair que ele está perdoando. Não vai cair que ele está perdoando. Isto ainda está. Boa, bem avisado que eu sei. Tchau.